E fala galera! Beleza? Veja o toplay-se na área para mais um vídeo aqui no canal E hoje galera eu estou trazendo pra vocês um Super Striker E pra quem não sabe é um jogo de futebol, como é esse que eu tô né, que é o Super Striker E ele é muito legal, já trouxe ele pra vocês duas vezes Então é isso gente, eu estou aqui mais uma vez nele, porque ele é muito sensacional E a gente já começou fazendo gol né gente, graças a Lala, que no vídeo passado jogou muito e fez 3 golaços Só que pro time adversário, claro Isso Lala, boa! Chuta, chuta, gol da Lala É, não foi gol Lala Skills Ah, não é possível, eu já tô entendendo como é, eu já tô entendendo como é que funciona esse jogo Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu A Lala deve tá brava com o mundo Também é essa Ah tá, a bola tá lá Ah, sacanagem Boa Lala Boa Lala, golaço cara, não Já sei que No pé da Lala é gol Na pé da Lala, na pedada Na pedalada é gol Lala Isso, boa Isso, boa Só corre Gol deles não tem nem Nossa, nossa, o goleiro é muito bom Toca aí, toca, toca Boa, 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 boa Não, não Não Não, eu errei o gol Só fazer Gol E no próximo É, vai ter ainda Outro gol meu Porque eu também posso ativar o super Não sei se vai ser gol meu Não Ah, meu Deus do céu Esse caninho Com a gente Boa Lala É isso Ou Só mais dois gols E ficar seis pra gente Porque a Lala Vai fazer agora E se eu fizer o próximo Também Sabe No super Nossa, coitada Da menina Toma Não vou deixar Toma Ativei o super Não Não foi gol meu, não Eu não fiz o gol Ah, acontece Né, gente Perdi a toa O super Foge Eu sabia Esse cara aí é um pilantra Pior que o Zoro Verde Quem lembra do Zoro Verde No vídeo passado, né Toma Toquei Ainda bem O cara tá com o super Fazer o quê? Esse aí sabe driblar, né Esse aí sabe driblar É fogo Desviar de alguém Que tá no super É muito bonito, né Que ele chato demais Lala, você já fez três Não vai querer fazer quatro, né Lala skills Golaço Tá, pô Bloquei o chute Toma Sua vez Morreu Dez segundos Dez segundos Bora Dá tempo De fazer outra Ah Eu ia fazer o gol Cara Não é possível Sacanagem Mas é isso, gente Muito legal Muito legal Equipamento Olha Será que é melhor que a nossa? Comprei Comprei Vendido Comprei Voltar Agora Vamos Customizar Itens Quero usar esse Equipar Cara Tô com uma chuteira Que combina Com o uniforme Vermelho Muito boa A chuteira A gente tá muito Lascada Lala tá No outro time Eu não vou deixar você fazer O gol Fazer o gol A Lala é muito 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 top Muito top Ela não erra Nada Simplesmente Já fez três chutes E não errou nenhum Confia Mas ela é muito boa A Lala Simplesmente É da Lala 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 Fuge Gol É É Pra estrear Minha chuteira Bora Gente É isso Vamos ver Esse Gasparzinho Não tá aqui Galera É isso Não vou deixar você fazer gol Aqui não Lala 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 Toma Você pediu Toma Lala 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 Vamos Vamos Gente A gente Tá muito Bom Muito Bom Corre 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 Eu vou ter que correr Aí mesmo Lala Gol Mas agora Quem vai fazer gol Sou eu Lala Ah Meu pai Amado Pega essa bola Aí Isso Boa Toca Toca Toma Não Não é possível Isso aí Não Eu não acredito Eu não acredito Nisso Vamos É isso Golaço Confiei Gol Se eu falei Que é gol É gol Olha esse goleiro Aí Deixa eu ver Aqui Nós Lascou De vez É impossível Cara Se não existisse Esses negócios Aí Tava tudo Bem Mas não Eles querem Inventar Uma bomba Nuclear No jogo Uma bomba Nuclear No jogo Gente Simplesmente Passa 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 Corre Ia Isso cara Que passe lindo Que eu dei Desperdício Por que Tem uma bomba Nuclear No jogo Uma bomba Nuclear No jogo Esse senhor Esse carinha Eita Tá parecendo Uma zebra Uma cabra Uma cabra Goat Toma 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 Goat Eu não tô acreditando nisso A gente vai perder não Eu não quero perder não Isso caroto Isso Era só ter tocado A gente tá lascada É isso cara É isso Isso que era pra ter feito Desenho Um gol Se não foi gol Deles Não Tá bom Pelo menos isso Eu vou fazer um gol Toca 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 Ah Deixa Ele não vai tocar Não Porque Pra ele Por que Que ele ia tocar Pra mim 4 a 1 Não é Brasil Contra a Coreia Mas agora eu vou humilhar Todos Ah mas não é possível Isso aí não Eu não tô acreditando Tá bom E se me engano Novato Me chamou de novato Beleza Bom Não vou reclamar Então Me chamou de novato Vou ter que aceitar Que foi o jogo que Me chamou de novato Bora lá Liga novato Você acaba de avançar Para o próximo Liga novato Ok Bujigandas Olha Tá bom Já entendi Tem nada Adicionar Bom trabalho Você agora conseguiu Não vou entender Tá bom Beleza Ah Tem também Item pra Ranquear Não dá pra eu ir Ranquear Da Liga novato Da Liga 24 Vamos lá Eu vou melhorar Ao longo do tempo Vou E não vamos lá Três Ah Já começamos Bem Nossa Esse cara aí Deve tá Na Liga Veterana Eu não vou Deixar Olha Olha esse cara Olha o goleiro Meu Boa Gol É Isso Bora É Cheguei fazendo Um gol Gente Toma 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 Só fazer É isso Acontece Mas eu tô aqui na defesa Pra isso não acontecer Tá bom Fui milhado 4 a 2 Tá bom Acontece Toca Cara Deixa eu te ser Faminho Toca Eu passar Pra você Nunca Cara Você não tocou Pra mim Cara Por que que eu ia tocar Pra você Vem Cara Dá pra usar o super Já Nossa Isso que é vida Por que que tá caindo Meteoro Em cima Da gente Não sei isso Ganhando Retira o que eu disse Toca Cara Só toca Toca Cara Tá bom Serve Do mesmo jeito Se é gol Tá valendo Nossa Que cara Bom Olha isso Melhor Todo mundo Ainda tem um minuto Pra usar o super Ai cara Eu tô Vamos lá A gente consegue O que? O cara já tem o super De novo Tá Não vou reclamar Gol Do Todd Tá 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 Isso Senhora Isso Matou todo mundo Agora Passava bem Passava bem Deixa eu Eu vou ficar com o super Por favor Gol Gol Agora Todd Já é um MVP Só dois gols O que? Toca 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 Bora Gol É Nossa Bom Ganhamos Bora É isso Né Bora É A gente jogou muito Essa Muito top Muito bom Equipamento Eu queria tanto Ter comprado Essa aqui Mas eu não tava Com o dinheiro Sabe Ela Nossa Ela é épica Muito bom Sensacional Ela Capacete De moto Infusão O que que é isso Sei Tá bom Vamos embora Eu ia chutar Eu ia chutar pro gol Ia ser gol Com certeza Ia ser gol Nossa Filha da mãe Gol Bora Não foi gol Mas é isso Tá Tô indo bem Tô indo bem A gente tá ganhando A gente tá ganhando A gente tá ganhando do Toddyn Toddyn Bora É isso Então Muito bem Muito bem Golaço Cara A gente tá 2x0 Já Toca Passa Ei Rápido Passa Passa Cara Toca Tocava bola Né Cara Sacana Demais Tocava bola Não sabe Tocar Também Né Toddyn Bom Demais Tome Então Toma Golaço Caralho É isso Com minha assistência Ainda Toma Toddyn Play Ai Toddyn Playoff Cê tá Cê tá Não é Toddyn É possível Que eu gastei O super Não é É possível Uma coisa Dessa Toca rápido Por favor Tocava bola Falei Por favor Os caras Empataram É isso Ainda sou MVP Da partida Toma Eu não creio Cara Eu não creio Não é Não é possível Eu errei Eu errei o Chute Eu errei o Gol Não Eu sou O Luffy E eu vou ser O rei do Espiral Tô Tô Brincando Gente Corre Chapéu de palha Tá atrás De mim Passa a bola Milhante Passa a bola Seu Milhante Colasso Um Então 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 Ah Explosão Hum É A bola tá com a gente É isso Só chuta Cara Só chutar Ah Gol É isso 4 a 2 Eu vou ficar no meu lugar Será que eu sou o MVP da partida? Acho que não O que é a bola? Eu vou lá pra longe Não Creio Nisso Não Tod Playoff Beleza Tod Playoff É isso que a gente vai ver Bora Gol 5 a 3 No todinho Playoff Mata ele Todinho Playoff Caiu Lúcio A abóbora No todinho A abóbora Pura Corre Vai Te dou cobertura Vai Pode ir Gol Nossa Coitada dele MVP Então é isso Gente Terminei Igual o último vídeo MVP Falou E fui Tá igualzinho Né Tchau Tchau